Olha só, nós aqui de novo, pessoal, no nosso tradicional FANTUR, apresentando atrativos turísticos de Saracuí. Saímos da nossa tradicional Praça das Bandeiras, sentindo há um centro de sustentabilidade maravilhoso que existe em Saracuí. Passamos pelo bairro Cabassais, pelo bairro Faxinal, para chegar naquele espaço que é conhecido como Sítio Saramandala, centro de sustentabilidade e desenvolvimento do ser fantástico aqui na nossa cidade. Uma proposta única, que não é comum na região. Isso faz com que a gente mergulhe no universo do Saramandala para compreender qual é a proposta que esse casal Felipe e Jéssica trouxeram para a nossa cidade. Logo na entrada, a gente já entra em contato com produtos de ordem natural, de beleza, feitos pela Jéssica, que são, assim, uma graça você saber que existem produtos que não usam aquele químico que agride a pele, muitas vezes, ou que agride a natureza. Andando pelo espaço, encontramos uma construção que é atípica. Uma construção diferente que nasce desde a sua fundação até lá o seu telhado. A base dela é toda feita de barro ensacado. Também existe na estrutura, sim, um cimento tradicional. Mas o que o Felipe e a Jéssica dizem é que o objetivo não é renegar tudo o que há de instrumentário ou de materiais da construção convencional, mas usar com parcimônia. Usar de uma maneira que não causa degradação. Nós vimos uma construção fantástica com barro ensacado, o tomo geodésimo, que é esse telhado diferentão, totalmente sustentável e uma proposta de vida do casal que mora ali muito, muito integrado à natureza. O Sítio Saramandala também já está lidando com a possibilidade de pousada, de pessoas passarem ali dias como turistas, que pagam as suas diárias. Também o sítio é conhecido por inúmeros cursos. Cursos tanto da bioconstrução do tomo geodésimo como cursos de desenvolvimento do ser. E caminhando por ali são propostas as mais diversas que a gente encontra. Tem essa construção do iglu que, gente, é fresquinho lá dentro. Não precisa de ar-condicionado nem de ventilador. E um domo geodésimo gigante que gerou um salão de encontros, onde ali ocorrem várias cerimônias, inclusive cerimônias de casamento. Algo lindo de se ver. Algo é importantíssimo de nós refletirmos sobre o como nós somos, de fato, integrados na natureza e como nós devemos valorizar toda essa integração na natureza. O casal Felipe e Jéssica nos orgulham muito porque trouxeram para Saracuí uma proposta que não era convencional aqui na cidade. E uma proposta que tem encarado uma prosperidade muito grande, que nos orgulha demais. Ainda no passeio fomos agraciados com um almoço delicioso aí de ordem vegana, que contou com caldo de mandioca, com abóbora caminchan, com arroz e feijão delicioso, além da tradicional salada. Foi lindo passar todas essas horas com vocês no sítio Saramandala. Bora, pessoal, vamos conhecer o sítio, vamos valorizar os atrativos da nossa cidade, porque o sítio Saramandala é uma das maravilhas de Saracuí. Tchau.